450 anos, quem diria! A cidade do Rio de Janeiro faz aniversário e nós vamos falar um pouco sobre as suas curiosidades. Quer saber um pouco mais sobre a sua história? O Entel explica. Fala, galera! Agora a gente vai falar de algumas pequenas curiosidades da cidade, começando pelo seu nome, por que Rio de Janeiro? Quando os portugueses chegaram à Baía de Guanabara, pensaram se tratar de um grande rio, como é o Rio Tésio, em Portugal. Era o dia 20 de janeiro de Edição Sebastião. O santo foi escolhido para ser padroeiro da cidade, e o nome Rio de Janeiro, acabando o nome à localidade. Muita gente pensa que o samba é um ritmo originário da África, mas isso não é verdade. O samba é uma mistura de diversos ritmos, desde o semba, que veio de Angola, como machiches, umbigadas, valsas, que acabaram se misturando num grande caldo cultural. O samba se desenvolve na região central da cidade, nos arredores da Praça XV, e a primeira escola de samba é a Unidos de São Carlos, atual Estácio de Sá. O Rio de Janeiro também tem uma série de bairros que têm nomes curiosos. Por exemplo, a primeira unidade do Intelectus fica em Vila Isabel. Vila Isabel é um nome dado ao bairro que foi pensado pelo Barão de Drummond. O Barão de Drummond também é, curiosamente, aquele que foi o criador do primeiro jogo de azar tipicamente brasileiro, o jogo do bicho. O jogo do bicho nasceu para a manutenção do antigo jardim zoológico, que era de administração do mesmo Barão de Drummond. Apesar de muita gente pensar que a capoeira é uma manifestação encontrada apenas no interior do país ou em estados como a Bahia, a capoeira era uma prática urbana durante o século XIX, muito verificada no Rio de Janeiro. Existiam dois grandes grupos de capoeiras, os nagôs e os guayamuns, que se enfrentavam pelas ruas da cidade, principalmente em grandes festas, como a Festa da Penha e a Festa do Divino, que era realizada no centro da cidade, no antigo campo de Santana. O futebol é intimamente ligado à vida do Rio de Janeiro. A primeira agremiação, não só do país, como também da cidade, foi o Atlético Bangu, que é originário da fábrica de tecidos de Bangu. A agremiação foi formada pelos operários da fábrica, contando também com a presença de muitos operários imigrantes. Pessoal, alguma dúvida? Quer saber mais? O Intel explica.